Fala pessoal, tudo bem? Olha só, a Bezinha acabou de começar, tá no início e a gente tá aqui pra bater um papo hoje com um cara que vai jogar o Campeonato Paulista da 2ª Divisão com o SCA Brasil pra você ver um pouquinho das expectativas dele pro campeonato, tá bom? Eu tô aqui com o Lucão, goleiro. Tudo bem, Lucão? Oi, tranquilo. Beleza? Bem, graças a Deus. Como é que tá a expectativa aí pra essa Bezinha, cara que tá começando? Mano, a expectativa tá muito, muito boa porque eu sou um cara que subi da base, né? Tava do 20 desde o começo de 2021 e mano, a gente que sobe, a responsabilidade é grande porque a gente já sentiu o peso da camisa, conhece o clube, conhece o SCA Brasil e sabe da grandeza que esse clube tá se formando. Então a gente tá com expectativa muito grande, o grupo tá bom, o grupo tá unido, já formamos o grupo tem um tempo já, já estamos bem entrosado e a gente espera isso ir com vitória e fazer um bom jogo no sábado. E você disse que tá subindo da base, então você tá vindo de outras categorias. O que é mais difícil, cara, nessa busca de ser um jogador profissional? Pra você, o que é o mais difícil de todo esse processo pra se tornar um profissional? Mano, não diria questão física, mas um pouco sobre você aprender as táticas do professor, apesar de que eu já trabalhei com o professor Nogueira no sub-20. é diferente, mas é diferente, profissional é diferente, o passe, a intensidade do passe e o volume de jogo é diferente. Mas eu tô me adaptando bem, tô me saindo bem nos treinos, os amistosos e tal, e espero fazer uma boa estreia no sábado. Legal. Você vem de longe, né, você é de outra cidade. Sou da Bahia, mano. Sou da Bahia, né. Tá distante da família, como é que fica a saudade? A distância bate muito forte em você ou você é tranquilo? Ah, é bom, mas já tô acostumado. Tem quase dois anos que eu tô aqui no clube. A pior fase, assim, é quando dá um final de semana e o pessoal vai tudo pra casa, você fica aí no hotel, mas o espaço aqui é bom, o alojamento é bom, o hotel é bom pra caramba, então você liga pra família, faz chamar de vídeo e hoje em dia é bem melhor, né? Antigamente que era o orelhão e tal, essas coisas. Hoje em dia você faz chamar de vídeo e você consegue falar com sua mãe, com seu pai. E aí é bom, ajuda pra caramba. Mas olha que legal, tem um negócio pra te mostrar aqui que talvez isso aqui você não costuma ouvir deles na chamada de vídeo. Olha lá, né, né? E aí, amor? Passando pra te desejar um bom campeonato, que Deus te abençoe. Lembre-se sempre que você é campeão, né? Que nada possa mudar na sua mente e que Deus possa estar sempre te abençoando. Te desejo melhor, fica com Deus e vai dar tudo certo. Te amo. Igor, vamos passando aqui pra te dar uma boa sorte e que você, time do Esca Brasil, vamos fazer um ótimo torneio e sair com a taça, chegar na final, ganhar, golear, jogar bem e que nós aqui estamos com muito orgulho de você, por você ter chegado tão longe. muito orgulho de você, irmão. Deus abençoe. Eu tô da equipe, tenho certeza que tudo que você tá plantando hoje, você vai colher. E a gente tá aqui na torcida por você, orando muito, né? Você e todo o Clube Esca Brasil, Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço. Beijo, a família te ama, vai com Deus. Será que eu não esperava não? O que você sente quando você ouve a família falar assim com você, te desejar boa sorte de longe? Como é que é? Mano, graças a Deus, meu pai, minha mãe e meus irmãos sempre me ajudaram, sempre me apoiam e tal. Sempre quando eu tô indo pros jogos, eu olho pro meu pai, eu converso um pouco com ele que me faz bem, me tranquiliza assim, sabe? Tirar um pouco da ansiedade antes do jogo. E não pegou de surpresa daí, não esperava não. Pô, mas bom, eu fiquei feliz aí. Tava conversando até agora ali com o meu pai, ele falou nada também, minha mãe. Olha o traíro, né? Ele ia virar um placar pra ser algum jogo de skate perto ou não? Não, ele tava querendo vir agora. Ele ia vir na Copinha de 2022, mas aí teve uns contratempos lá e não conseguiu vir. Mas ele tava querendo vir, me pediu calendário e tudo pra ver se a gente consegue pra ele vir assistir, ele e minha mãe, e meu irmão também. Lucão, boa sorte, cara. É nóis. Aí na Bezinha, que tá começando agora, sucesso. Espero que você consiga ajudar o Sky a subir pra três. Objetivo. E que tenha sucesso na sua carreira também, que alavanque e você voe como uma águia. Amém. Vamos lá, vamos lá, subir o time. O pessoal tá acreditando aí, o grupo tá bem, que fé em Deus a gente vai conseguir subir o Sky esse ano, fé em Deus. É o paredão do Sky Brasil. Se você gostou do vídeo, já deixa sua curtida, compartilha com geral e inscreva-se no canal aqui da Sky TV, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau. 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 Tchau.